É sempre dor de cabeça, são várias cabeças, né, juntas, que dá mais dor, né? Como é que foi a trajetória, né? Porque você começou a tocar sozinho, violão, e rolou a primeira banda, logo o moleque, como é que foi, por quantas bandas você passou, como é que foram as turnês, o povo não quer saber, cara. Então, é sempre dor de cabeça. É sempre dor de cabeça, são várias cabeças, né, juntas, que dá mais dor, né? Quebra pau pra caramba pra ter uma hora de... Funcionamento. E não ganhar dinheiro... E não ganhar nada. Nada, né? Pelo contrário, né? Mais gastar do que... Isso é louco. E quando eu comecei, na verdade, a gente não tinha muito poder aquisitivo, né? Não tinha como arrumar, então cada um tinha uma coisa. Aí pra juntar, cara, a gente saiu muito aqui na laje de casa, e aí tinha que ir na casa de um, pegar uma coisa, na casa de outro, pegar outra, pra poder reunir e tudo. Tinha uma casa abandonada aqui embaixo, também no final da rua, que a gente levava as coisas pra lá e fazia um barulho miserável lá. Foi uma fase difícil. Tipo, eu costumo dizer que naquela época a gente não tinha condições, mas tinha tempo pra caramba. Hoje, deu um inverter. Hoje a gente consegue ter um equipamento melhorzinho e tal, consegue investir, mas não tem tempo, velho. Não tem tempo. Não tem tempo. A vida, tipo... Fora a energia, né, cara? A energia também era outra, né? Também, também. Também. Você faz acontecer, isso que é muito louco. Você depositava naquilo. Eu tinha um... Então, voltando nas bandas, né, a primeira bandinha que eu tive, a gente tocava aqui, acho que não tinha nem nome. A gente se reunia pra tocar mesmo, e passava horas ouvindo um Nirvana, um Legião, pra poder tirar uma musiquinha ou outra, deixar mais ou menos arredondada pra poder sair. Aí dali a gente brincava bastante, desenrolava e tal, mas a primeira banda mesmo, assim, séria que eu tive, eu acho que foi eu, o Sazinha e o Lúcio. O Sazinha é o dedo? É. Chamava Chapolin na Liga da Justiça. Ai, maravilha. Então, você conhece o Lúcio há muito tempo, muito tempo, muito tempo. Achava eles quase vizinhos também, né? O Lúcio não, o Dinho. Era o Dinho e o Sazinha. Ah, o Dinho. Isso, mas eu conhecia o Lúcio também há muito tempo, né? Ele era da Insulina, junto com o Sazinha, então a gente se conhecia há muito tempo também. Mas era eu, o Dinho e o Sazinha. Aí eu cantava, né? Eu era o Chapolin. E os dois eram o Batman e o Super-Homem. Eles vestiam a camisa só assim. Era só a camisa, não era todo caracterizado, não. Eu lembro, eu lembro do Chapolin na Liga da Justiça. Lembro, lembro. E aí foi alguma inspiração do Mamonas ou foi antes do Mamonas? Não, foi depois, mas eu acho que nem passou. Porque a gente tocava músicas sérias mesmo. Tipo, era só o nome que era essa sacada. Porque eu falei, pô, Chapolin na Liga da Justiça vai ficar, né, irmão? Eu acho que foi uma coincidência, inclusive, de uma vez a gente estar vestido assim. Tipo, eu estava de Chapolin e os dois, o Super-Homem e o Batman, entendeu? Aí, pô, deu aquele estalo, né? Pô, tornou-me sensacional, cara. É, legal, é legal. A gente fez uma apresentação. Mas aí também com música séria, né, cara? De repente vocês poderiam ser os primeiros Mamonas assassinos, cara. É, é verdade. Não, mas já tinha, já tinha. Ah, isso é pós, né? Foi depois, foi depois. Isso é pós, Mamonas. Foi depois. Os Mamonas, eles... Eu tinha 15 anos, eu estava começando a tocar. É, Mamonas estourou em 95 e aí em 96, março de 96 eles já morreram. É, o dia do meu aniversário, inclusive. Dia 2 de março. Aí 2 de março. É. É. Aí passou essa fase. E essa bala durou quanto tempo? A gente sempre estava junto. Depois acabou virando, mas eram os mortais, né? Que a gente foi pro Cezinha, tudo. Então, o Chapolin é a raiz. É o... É o instrumental do Meros Mortais. Entendi. Porque sou eu, o Dinho e o Sazinho mesmo. Entendi. Mas nada a ver o nome com... Putz, mas pior que tem, cara. Porque o Chapolin na Liga da Justiça é tipo assim, é o anti-herói latino-americano infiltrado no que há da nata dos heróis americanos, né? Do ocidente, né? Que pode chamá-los de um mero mortal. Então, ele é um mero mortal, né? Na real, faz sentido, cara. É, faz sentido. Não teve nada a ver. É muito irônico o Chapolin participar da Liga da Justiça. É muito legal, né? A ideia é muito legal, né? O Chapolin vai estragar tudo, né, cara? É o anti-herói, né? A pílula... O superpoder do Chapolin é uma pílula de Naní Colina. O grande poder dele é ficar reduzido a nada, né? A pouco de centímetro. Esse é o grande poder que ele tem. Esse é o piado, né? Elasão, e esse Meras Mortais, de onde saiu o nome? Cara, eu acho que vem do Dica, se eu não me engano. Porque era o Dica, o Edilson, o Dinho e o César. E aí já era Meras Mortais. Aí o Dica saiu, o Edilson saiu... Tem cara, tem cara. Não, é o nome Diciano. Se eu não me engano, é isso sim. Se eu não me engano, é isso sim. Que legal. E aí eles saíram, né? Aí que a gente entrou. O Dinho já fazia parte da Meras Mortais. E a gente já tinha esse... O Chapolin, né? No caso, a gente já se conhecia, era amigo e tudo. Aí surgiu essas duas vagas. Que saiu o Dica e saiu o Edilson. Na época. Inclusive foi um fogo danado, velho. Porque a gente estava com uma apresentação marcada, se eu não me engano, lá em Ponta Grossa. Ah, eu lembro dessa... Eu acho que já conhecia vocês nessa época. É, acho que a gente tinha uns 20 dias. Tinha uns 20 dias, mais ou menos, pra pegar o repertório inteiro, velho. E a gente pegou umas rotinas de ensaio frenética, assim. Tipo, todo dia. Domingo a gente passava o dia inteiro no estúdio lá do Edgar, tirando a música e fazendo acontecer pra ter esse repertório no final do... Já era o César, né, Vô? Já era o César. Já era o César. Aí foi uma experiência bacana. Acho que foi a primeira banda, assim, de verdade mesmo, que foi duradoura. Que a gente tocou um monte de lugar. É, eu fui ver vocês em alguns lugares. Eu lembro um bar que tinha ali perto do Poupatempo da Sé. Que eu fui ver vocês uma vez. Ah, é verdade. Lado do Poupatempo da Sé. Sim, sim. Eu acho que essa... O Edilson trabalhava lá, velho. Era uma coisa assim. Trabalhava no Poupatempo, exatamente. Aí ele conseguiu no bar pra alugar um espaço lá pra tocar. Foi uma coisa assim, né? É, tava o Edilson e o Dica ainda nessa época. Eu não tinha entrado ainda na banda. Depois a gente tocou... Ah, você não tava ainda. Ainda não. Ainda era o Dica, ainda era o Dica. Já tinha várias músicas autorais, inclusive. O que eles estavam fazendo. Então, umas músicas bacanas até. Aí não sei, né, velho. Como a música no Brasil é muito difícil, né, velho. Você tá ligado que não é fácil mesmo. Mas tinha um potencial legal. Cara, as bandas germelhino naquela época. Tinha muita banda, né, boa. Tinha muita banda. Depois do... Dos festival... Do... Do... Do Nugênio lá. Do Nucleo. Do Nucleo. Depois do festival do Nucleo. Apareceu. Que foi o... Festival que juntou a galera, na verdade, né. É, cara. Aqui... Ainda tem uma cena meio escondida aqui. Que tem muita banda legal. Muita banda boa mesmo. Tipo... Encontrar em estúdios. Às vezes a gente ia pra ensaiar, tudo. E conhecia bandas bem bacanas mesmo. Daquia Melino. Banda super competentes. Tipo... Puta potencial pra estourar. Tinha uma banda, o Power Trio. Que, cara, eu conheci lá no centro da cidade. Que se tocava Rockabilly. E os caras, pô... Tinha uma... Pô... Uma legião de fã e tal. E eu descobri os caras... Era um daqui de Melino. Eu não lembro o nome desses caras. Acho que até o Gé conheci. Ah, o Gé era desse cenário. É Ripou, não é? É Ripou? É, acho que é isso. É Ripou. É Ripou daqui mesmo. É, Ripou. É outra banda, velho. Tem um repertório bem bacana, no estilo Rockabilly. É, sensacional, sensacional. A banda top mesmo. Eles estão na ativa até hoje. Inclusive, ele fez uma apresentação um pouco antes da pandemia. E eu já estava no comecinho da pandemia. Ele fez uma apresentação no Live Centine. Só ele. Ele é monstro. Era uma mina, se eu não me engano. Se eu não me engano, a mina no baixo, o cara e o Matéra só. Não, então não é não. O Henripou, ele é o guitarrista e vocalista. Sim. Aí tem os outros dois caras. Sim. É o Henripou, o trio mesmo. É esse mesmo. Acho que é isso mesmo. Acho que é isso mesmo. O nome dele é Henripou? Não sei. Deve ser um nome artístico, tipo Paulo Branco. Ah, não, não. Não, não. Não, mas é o nome artístico dele. Sim, sim. Não é o nome da... É, não. O nome dele. Tipo Bon Jovi, Dave Metals Band, assim. O nome do cara que vai para a banda. O nome dele. Entendi, entendi, entendi. O nome dele mesmo. Tem o Coyotes. Coyotes, Califórnia. Puta banda. Puta banda, Falcão, Fabiano. O Murilo, o Cássio. Murilo, o Cássio. E o Will. O Murilo é o Falcão, né? Não, o Murilo é o Cássio. É um amigo meu. Ah, não. Tá, o Murilo é o Cássio. É porque eu conheço ele como Cássio. Falcão, eu não sei o nome dele, velho. Então, eu não lembro o nome do Falcão também. Falcão, por favor. Seja velho. Não lembro. Não sei o nome dele. Cara, eu gosto demais do Coyotes. O Coyotes é... Estão voltando, velho. Estão voltando agora. Acho que vão lançar um terceiro álbum. Batera era meu vizinho lá. Ele morava na terra. É, o Biano Batera trabalhou comigo. O Biano Batera trabalhou comigo na Morcego, cara. Sério? É, ele era tipo aprendiz de mecânica, alguma coisa assim. Ele estava cursando. Não lembro se era na Escola Técnica Federal. E aí eu lembro que quando eu trabalhava lá na Morcego, operando máquina lá, ele chegava assim, na hora do almoço, porque ele estudava de manhã e aí ele pegava o ônibus, né? Sim, é verdade. E ia trabalhar demais, 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 Biano. Eu tinha amizado com o irmão dele, o Fernando. Eu estudei com o irmão dele, com o Fernando. Inclusive, acho que foi o aniversário do Biano ontem. O Fernando, o Fernando, claro. Lembro do Fernando, claro. Eu estudei com o Fernando, aí eu conheci o Biano, ele não é muito mais novo, não. O Fernando jogou o vôlei comigo, porque agora eu estou lembrando. É, mesmo. Foi o aniversário dele ontem, se eu não me engano. Do Biano, foi o aniversário dele ontem. Grande Biano. É, um abraço. Boníssimo. Aí estou na ativa, estou na ativa. O Murilo está postando algumas coisinhas, eu vejo. Parece que eles vão progredir. O Will, eu toquei com ele já também. A gente fez uma adega aqui para cima, aqui. Gente boa demais também, músico sensacional, é lindo, né? Tem muita gente boa aqui, escondida. Muita gente boa. Era um cenário, né? Aquele cenário ali do final dos anos 90 nos empolgava muito, né? Além do núcleo base, que depois virou 220 volts, que são os nossos parceiros que, acho que todos eles vão passar por essa cadeira também, provavelmente.